Deixa eu dizer uma coisinha, uma tutelação aqui Deixa eu dizer quem eu sou Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Fazer no tempo, calme nas horas Mas o que passa é paixão É um espelho sem razão Quero amor, fica aqui Meu peito agora dispara Viva e constante alegria É o amor que está aqui Amor, 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 Eu adoro quando vocês fazem backing vocals. A backing vocals é algo que realmente me movem. Vamos fazer uma vez mais. Amor, I love you. Barcelona, I love you. Aplausos.